Um filme rodado ali na Cabo Verde é um de que esse forte candidato a ganhar um áscola de melhor filme estrangeiro no setafalé de Black Tea, de Abderrahman Sissako, um realizador de Mauritânia. Esse filme foi apresentado no Festival de Cinema de Berlim, um de que é o mais prestigiário do mundo e ele foi bastante aplaudido. Black Tea conta a história de Aya, que deixa a costa do Marfim depois de ter abandonado a casa no dia do seu casamento. Vem para Cabo Verde e depois parte para começar uma nova vida em Guangzhou, na China. No bairro onde vai viver, onde a diáspora africana se cruza com a cultura chinesa, é contratada numa loja de chá pertencente a Kai, um chinês. No segredo das traseiras da loja, Kai decide iniciar Aya na cerimónia do chá e a sua relação transforma-se lentamente em amor eterno. Temos a tendência de falar de África, dos africanos que partem. Eu quero falar da mulher, da mulher que é submissa e, em alguns meios, isto é muito forte. Para mim, a emancipação da mulher é fundamental. É uma força real e dizer não a esta sociedade não é coisa fácil. E dizer não a esta sociedade não é uma coisa fácil. Uma história de amor intemporal e universal entre dois personagens opostas em uma viagem sensorial. Black Tea foi realizado por Abderramansi Sakou num filme que nos mostra a complexa relação sino-africana através do romance fluorescente entre os dois protagonistas. O filme teve a sua estreia mundial no famosismo Berlinal, o festival de cinema de Berlim. É protagonizado pela francesa Nina Melo e pelos chineses Chang'an e Wokichi, uma produção multinacional que foi proibida de ser filmada na China continental. Teve que ser rodado em Taiwan porque um dos atores é divorciado e crítico do regime, o que aos olhos do Pequim não é um enredo positivo. Black Tea foi também rodado na costa do Marfim e em Cabo Verde. E é aqui que entra a produtora Cora Cachou. A primeira vez que o Abderramansi esteve em Cabo Verde, em 2019, salvo erro, nós o acompanhamos a visitar a Ilha de Santiago porque ele já vinha com a ideia do filme na cabeça e queria ver a possibilidade de realmente filmar cenas em Cabo Verde. Daí que nós mostramos-lhe a Ilha de Santiago. E depois ele viajou para São Vicente e para Santo Antão e acabou por eleger essas duas ilhas para filmar como location do filme dele. Pronto, esse primeiro contato aconteceu. Depois veio a fase do reperagem. O primeiro assistente realizador dele veio para Cabo Verde. Nós fomos para Santo Antão e para São Vicente à procura dos locations. E depois veio uma equipa mais completa, digamos assim, já com o diretor de fotografia, a produtora principal, que é a esposa dele, a senhora que é Sental, que também é roteirista. Portanto, o filme é escrito a duas mãos. E pronto, nós, a partir dali, pronto, veio agora, veio depois a posteriori, a fase de produção propriamente dita. Escrito por Abderraman Sissako e pela esposa Kasfato Matá, o argumento nasceu depois de terem descoberto na capital do Mali um restaurante chamado La Colline Perfumé, que era gerido por um casal afro-chinês. Abderraman é um dos mais prestigiados realizadores africanos. Em 2016, temos o Babacó, um filme que retrata o julgamento que fez lugar em Babacó e capital do Mali e que levanta a questão se o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional são criados por um interesse especial das nações desenvolvidas ou se há corrupção e a má gestão das nações individuais que são culpadas do atual estado financeiro e muitos países africanos é dirigidos pela presença. O filme foi muito aplaudido pela crítica. Levou para a tela Timbuktu, um filme sobre as culturas vibrantes que o jihadismo pode erradicar se continuar a espalhar-se. Premiado em todos os festivais por onde passou, foi candidato aos Oscars como o melhor filme estrangeiro. Na quinta-feira, depois de ter sido uma das estrelas na edição deste ano do Festival de Cinema de Berlim, Black Tea teve a sua estreia em França. No dia 8 estará no Luxemburgo, no Luxemburgo Film Festival e o cinema Cabo Verdeano vai também lá estar, pelas mãos de Abderraman Sissako. O Homem Novo vai estar pelas mãos do Abderraman Sissako. Ele é o guest do festival este ano, que é o Luxemburgo City Film Festival. ele é um guest e tinha uma carta branca para escolher um filme para estar lá nesse festival. E ele escolheu o Homem Novo. Daí que no dia 6 vamos lá estar. O Homem Novo vai passar no dia 7 e vamos ter a felicidade de também apanhar o Black Tea, que vai passar no dia 8. O Homem Novo vai passar no dia 7